Boa noite a todos, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou me apresentar, eu sou Carlos Eduardo Ferreira, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial para a SBN 2020-2021. Eu gostaria antes de passar para as nossas perguntas e respostas, fazer alguns agradecimentos e trazer algumas informações importantes para todos os alunos que chegaram até aqui nesse último dia do nosso curso de Biologia Molecular. Primeiro agradecer o patrocinador, a Bilmeê, por acreditar nesse projeto. Agradecer a todos os colegas, os speakers, os palestrantes que trouxeram um pouquinho do seu conhecimento para vocês ao longo dessas semanas. Trazer algumas informações referentes à conclusão do curso, tá? E algumas informações em relação ao curso. O curso quebrou um recorde dentro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. A gente teve de inscritos, foram precisos 1.934 inscritos, tá? Um recorde de inscrições. É lógico que as conexões ao longo dos módulos, elas geraram em torno de 900 acessos, tá? E para a conclusão do curso, a gente, nas propostas iniciais, a gente trouxe a presença de 70% de presença e a aprovação na prova que será realizada no dia 6 mês desse próximo mês, 6 de abril. Então, a gente tem essas informações. E durante esse bate-papo de perguntas e respostas com os palestrantes, a gente vai disponibilizar o QR Code aí na tela. Esse QR Code, vocês clicando, tem três informações básicas que vocês devem preencher, nome, e-mail e CPF, para participarem do sorteio de três inscrições para serem associados gratuitos da Associação de Patologia Molecular. Aqui eu já aproveito para agradecer a Associação de Patologia Molecular, a AMP, em nome da Ellen Fernandes, a professora Ellen americana, que contribuiu com o seu conhecimento para a gente aqui também. Thank you, Ellen, a lot for your contribution in our course. Eu começarei até, por conta dessa participação da palestrante internacional, a professora Ellen, começarei as perguntas com ela e a Roberta, que são as palestrantes do módulo 4. Então, eu vou fazer a pergunta em inglês para a professora Ellen, e ela respondendo a Roberta, em termos mais técnicos, a Roberta vai ajudar na tradução aí, depois eu já puxo a pergunta aí para a Roberta também. Aí eu vou apresentar as duas palestrantes desse módulo e trazer as perguntas. A professora Ellen Fernandes, a professora Ellen Fernandes, ela é professora de patologia e diretora do Departamento de Medicina Personalizada da Columbia University, no Medical Irving Center, em Nova York City. Então, ela contribui bastante também como membra da Associação de Patologia Molecular e também da Associação Americana de Química Clínica. Thank you, Ellen, for your participation. And I will start with your two questions. First question. In which protocol step should we use a control for BCR-ABL quantitative analysis in RNA extraction or cDNA construction? Feel free to your response. Ellen, thank you a lot for your participation. First of all, I'd like to say thank you for inviting me to present with you at this course. I have really enjoyed it. I would like to thank Roberta, whom I know very much, very well. She is my colleague from the Association of Molecular Pathology. And I'd like to thank her as well as the organizers of this course to give me a chance to participate. I very much enjoyed writing and giving the lecture, and I hope you enjoyed it. So, having said that, let me answer my question. My first question is, in which protocol step should we use the BCR-ABL quantitative analysis? Is it in the RNA extraction or the cDNA construction? So, the answer to that is any control is best if you can use it through the RNA extraction, because it goes right from the start to the end of the process. So, it is the best way to run a control. The RNA extraction is the best step to put it in. There may be times that you cannot use it in the RNA extraction, because RNA is not stable. It is very labile, so it can degrade. So, in that case, you might have a chance. So, it could be okay to use it at cDNA construction. But we prefer to use it at RNA extraction. That's number one. My second question is, how many... Wait, Ellen, I think it's better if I translate this first question first, and then you continue, maybe? Okay, sure. Thank you. Well, let's open my video. They also asked me to help with the introduction. So, the answer to this first question is, when is the best time to use the control of the reaction quantitativa of BCR-ABL? If it would be from the extraction of RNA or using cDNA? And she answered that always, every reaction, the ideal is that you use the control from the beginning to the end, so, in the case, it would be from the extraction of the RNA. But, as vezes, for RNA being instable and degrading very easily, not always this is possible. So, it's acceptable to you, depending on the reaction, to use it from the cDNA. I don't know if anyone wants to complete it, I forgot something. I don't know if anyone wants to complete it, but I don't know if anyone wants to complete it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. The second question, Ellen, that is, how many analyses should be performed to calculate the mean VAF and standard deviation? That's it. So, that again is a very good question. And there are no set rules for that, but if I give you some examples of how you best calculate statistics, normally you need at least 30 points, three zero points, to be able to give you a very good standard deviation. So, the best answer to that is, you should have at least 30 points where you have the VAF, which is variant allelic fraction, and you have that value. Then you take the mean of that, or the average of that, and you calculate your standard deviation. Normally you calculate two standard deviation plus two standard deviations minus, so you have your median, and then you have your two standard deviations. And that is the best way to calculate standard deviation when you are using it for your Levi Jennings analysis or for any calculations in any clinical lab, for that matter. Thank you. Thank you, Ellen. Thank you, Ellen, a lot. Yeah. Reza. Desculpa. A pergunta era sobre como é o melhor modo de calcular o VAF, que seria a, a fração da variante da alélica, do alelo variante, a mínima fração variante da alélica. E, ela falou que, então, o ideal é você ter 30 pontos, você faz a média do valor desses 30 pontos, e calcula dois desvios padrão para cima e para baixo, para definir o valor mínimo. Tá bom, aqui seriam os dois desvios padrões para cima e para baixo, geralmente é usado em qualquer análise de Lee-Wheel Jeans. Acho que é isso. Obrigada, Ellen. Então, obrigado a todos e obrigado a todos. Até mais nos próximos cursos. Obrigada. Fique-se livre para ficar aqui ou para descer. Ok? Eu posso se juntar em um pouco, mas obrigado a todos e boa sorte aos estudantes. Você pode treinar em português um pouco, Ellen. Eu acho que eu conheço um pouco, quando eu... Eu sei que você conhece um pouco, mas meu nome é português, então eu come de um background onde meus grandparents falam português muito bem, e então meus parents falam um pouco. Então, um pouco tem dado para mim, eu quero aprender um pouco, então talvez a próxima vez eu vou dar a introdução em português. Obrigado. Ok, obrigada, Ellen. Bye-bye. Continuando, pessoal, só para mais algumas informações em relação a essa dinâmica. Como a gente teve um número grande de participantes, a gente recebeu as perguntas, as perguntas estão sendo respondidas e serão encaminhadas por e-mail para todos. E nesse bate-papo nosso, a gente separou duas perguntas para cada um dos professores, para a gente conseguir concluir essas discussões em uma hora. Eu vou continuar com a Roberta, no módulo 4. A Roberta, ela é graduada em ciências biológicas pela Universidade de São Paulo, mestrado em ciências biológicas pela USP e doutorado também pela USP. Atualmente, ela é especialista do Laboratório de Técnicas Especiais do Hospital Israel de Albert Einstein e tem experiência na área de biologia molecular, com ênfase em genética humana e médica, doenças infecciosas e controles de qualidade. Roberta, eu acabei te apresentando depois que você já contribuiu com a tradução. Bom, mas já vou para a primeira pergunta, qual a diferença entre reprodutibilidade e precisão nos ensaios por biologia molecular? Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, para ajudar a participar desse curso. Ficou um curso muito interessante, assim, bem completo. Também já falei antes de agradecer, mas tudo bem. Bom, então é a precisão e a reprodutibilidade, são dois conceitos que realmente muita gente confunde. O ideal de qualquer teste é que ele seja preciso e reprodutível, mas a diferença entre eles é reprodutibilidade, é quando você faz, sei lá, 100 vezes um ensaio quantitativo, ele vai dar 100 vezes o mesmo resultado. Só que isso não quer dizer que esses 100 vezes estejam corretos. Isso seria a precisão, ou seja, quando você faz os exames 100 vezes, ele dá 100 vezes exatamente o que você está esperando. Tá? Então, essa é a diferença básica. Então, quando... Uma boa analogia que as pessoas costumam fazer para explicar isso seria um alvo, né? Então, quando você está com o ensaio preciso, você atira a flecha e ele vai dar exatamente no centro, lá, no alvo que você está querendo. Se você está preciso, eu posso atirar 10 vezes a minha flecha, ele vai cair 10 vezes no mesmo ponto do alvo, mas não necessariamente no centro. Então, essa seria a diferença básica e o que a gente sempre busca que ele seja preciso e reprodutível. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Roberto. Minha área de atuação é mais química clínica, a gente está mais adaptado até utilizar esses conceitos dentro da química e realmente trazer isso para a biologia molecular. Realmente, pela complexidade da técnica, deve ser interessante aí na prática, no dia a dia, né? E puxando outra linha, outra pergunta dessa mesma linha, diferenciar aí linearidade de sensibilidade. Outra pergunta que eu trabalho bastante também na química, a gente tem esses conceitos, eu ainda coloco um conceito maior de sensibilidade aí dentro do ensaio de química, não sei se vocês conseguem diferenciar um pouco isso dentro dos ensaios de biologia molecular. A sensibilidade, a gente tem a sensibilidade analítica e funcional dentro da química aí e a gente tem aí a questão do branco também, né? O branco para a gente é uma amostra que não é para ter nada, né? A água não é para ter nenhuma substância, a gente passa e o aparelho dá alguma leitura. Essa leitura do branco, a sensibilidade analítica para a gente é qualquer concentração pequena de alguma substância que aquele método consiga detectar. E a sensibilidade funcional é quando a gente detecta e varia menos do que 20%. Eu não sei se isso, essa sensibilidade para vocês também, vocês têm algo parecido ou só separem em relação à sensibilidade aí. E é lógico, a linearidade para a gente nos ensaios de química, já aproveitando, complexando um pouco mais a pergunta até para o meu entendimento, a linearidade pode variar de cada ensaio, que é aquela curva de abertura em relação aos valores quantitativamente maiores. Vamos lá. Obrigado, Roberta. É, eu acho que o conceito é o mesmo sempre, não importa se vai ser um ensaio bioquímico ou molecular. Então, realmente, a sensibilidade a gente fala que seria o menor valor detectado, né? De um resultado. Ele é bem aplicável, por exemplo, hoje em dia que todo mundo fala do COVID, né? Qual seria a sensibilidade? Seriam quantas cópias mínimas ali eu precisaria ter do vírus para ter um resultado positivo. Isso implica realmente em você tirar qualquer background que você teria de um branco, né? Se você quiser fazer analogia aqui, a gente não costuma usar isso, mas seria um... Se você tem um PCR em tempo real, realmente esse conceito até faria sentido, porque os floróforos estão ali, às vezes, oscilando um pouquinho, mas isso não é um resultado positivo, né? Mas a gente não costuma usar muito esse conceito. A gente fala, basicamente, no valor mínimo mesmo, por exemplo, de uma carga viral ou de um alelo, ou de um... Se eu estou falando de oncologia, alguma coisa assim, onde eu tenho um resultado positivo. Geralmente, para detectar isso, a gente quer saber o valor que eu detecto 95% das vezes que eu faço um ensaio. Seria um intervalo de confiança de 95%. Então, eu posso fazer 20 vezes um teste em uma determinada concentração. Se eu pegar em pelo menos 19, aquele seria o meu valor de sensibilidade, por exemplo, tá? Podem ter variações. Então, a sensibilidade, ele se aplica tanto para testes quantitativos, quanto para testes qualitativos. A linearidade já é um conceito que é aplicado para testes quantitativos só. E ele está relacionado com a faixa de resultado onde o meu valor é preciso, né? Como eu acabei de falar antes. Então, geralmente, a sensibilidade e o valor mínimo da linearidade não precisam ser necessariamente os mesmos. Isso é uma coisa que às vezes causa confusão em laudos quantitativos, porque eu posso ter um resultado detectado. Ou seja, por exemplo, a minha sensibilidade são 10 cópias, mas o meu resultado é linear. Ele me apresenta um resultado linear e reprodutível a partir de 30 cópias. Então, se o paciente ali tiver 20, eu vou ter resultado detectável, não quantificável. Porque ele não está preciso naquela faixa de carga viral ou de qualquer outra coisa. Ficou claro ou não sei se a gente quer? Ficou. Não, e para a faixa mais externa aí, quantitativamente falando? Da de cima, a mesma coisa. Então, assim, a gente vai fazendo... Normalmente, para definir a linearidade, a gente faz diluções seriadas, né? De uma amostra muito concentrada até lá para baixo, perto da sensibilidade. E vai testando diversas vezes até o momento em que o meu desvio padrão da média do resultado seja maior do que 10, 20% ou dois desvios padrões. Então, por exemplo, pode ser 100 milhões de cópias. Ele já dá um desvio padrão muito grande. E aí eu falo que a partir dali eu já estou num platô da minha detecção e ele não é mais detectado. Então, a linearidade vai ter um mínimo e um máximo. É um intervalo de valores. Acima disso, você libera acima de 100 milhões de cópias, abaixo, abaixo. Obrigado, Roberta. E obrigado pela contribuição ainda, a participação. A sociedade agradece a sua participação no curso. e esperamos aí mais contribuições futuras. Fique à vontade também aí. Não, vou continuar. Em relação a continuar a assistir. E já falo com outros colegas também, se quiserem fazer alguma interação, fique à vontade na interlocução também aí, porque a gente pode ter perguntas que acabam tendo uma certa sinergia. Eu fui no módulo 4, vou para o módulo 1 do curso. O tema do módulo 1 é a Biologia Molecular Básica. A gente tem aí os dois professores do curso, foram a Carla Oliveira Pelegrino e o professor também José Eduardo Levi. A Carla também trabalha comigo no Einstein. Ela é especialista também no laboratório, participa ativamente do processo de desenvolvimento de novos produtos, em Genômica e Medicina de Precisão. A Carla aí é doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP e mestre em Genética também pela USP. Graduada em Ciências Biológicas também pela USP. Carla, bem-vinda. Mais uma vez, obrigado pela participação. E a gente tem duas perguntas também. A primeira pergunta é um pouquinho ampla. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a transferência de plasmídio entre bactérias. Isso deve estar bastante aquecido com esses pacientes com COVID, a resistência bacteriana aumentando bastante. Depois a gente vai ter a oportunidade com outros colegas também que são especialistas em microbiologia. Se possível, sugerir alguma biografia para aprofundar o assunto. Vamos lá, Carla. Muito obrigada, doutor Carlos. Queria agradecer à Biomiriei também, à SBPC, pela oportunidade. Concordo com a Roberta. Acho que o módulo, a forma como os módulos foram compostos tornou o curso bastante interessante. Recebi essa pergunta, selecionei porque foi uma pergunta recorrente. Muitas pessoas me contataram via LinkedIn, ou mesmo via e-mail, para pedir referências sobre isso. Então, claro, depois eu posso passar mais detalhes para quem eu ainda não passei. Vou ver depois também uma forma de deixar disponibilizado os artigos de referência para quem tiver mais interesse. Brevemente, a gente tem alguns tipos de plasmídios. Então, alguns deles a gente diz que são conjugativos e outros não vão ser. Entre esses que não são conjugativos, alguns são mobilizáveis. Então, o que é ser conjugativo? O conjugativo é um plasmídio que ele vai ter, um operon, com genes TRA de transferência. Então, esses plasmídios, eles têm uma certa autonomia e eles conseguem iniciar o processo de transferência. Então, é muito comum a gente encontrar esses plasmídios portando genes de resistência a antibióticos. Então, geralmente, as bactérias que possuem esse tipo de plasmídio, elas formam estrutura de pilo. Através dele, elas fazem troca de material genético e a questão é que estes plasmídios conseguem iniciar este processo de transferência de uma forma um pouco independente do comando central celular da célula bacteriana. Até por isso que a gente vê a resistência bacteriana acontecer de uma forma bastante acelerada. porque os plasmídios, tem plasmídios que são grandes, né? Tem plasmídios até de mais de 200 mil pares de base. Se a gente for pensar que um genoma bacteriano tem 5 milhões, 4 milhões, então você falar que você transfere 200 mil pares de base de uma vez, isso é uma porcentagem muito significativa do genoma bacteriano. e isso pode suportar vários genes com funções diversas. Pode ser um plasmídio também degradativo, né? Que vai ter algum gene de degradação de algum composto. Para a gente, em Cidária Clínica, a gente fica sempre muito interessado, né? Nesses plasmídios que tem, por exemplo, genes que codificam para beta-lactamases ou outros tipos de enzimas que vão degradar antibióticos. Os plasmídios que não são conjugativos, mas são mobilizáveis, geralmente eles se valem, né? Do aparato de transferência destes plasmídios conjugativos, geralmente eles podem coexistir, né? Os plasmídios, eles podem coexistir, plasmídios de tipos diferentes, desde que sejam compatíveis dentro dessas células bacterianas. Então, eles podem se valer desse processo de conjugação iniciado por um plasmídio conjugativo e ocorre a transferência. Então, depois eu vou passar uma literatura que vai falar um pouquinho da compatibilidade entre plasmídios, vai falar um pouquinho mais da característica dos plasmídios, né? Tamanhos, tipos, alguns dos principais plasmídios, né? Associados com questões clínicas, como esses neportadores das beta-lactamases, KPC, NDM, e alguns casos talvez também de surtos famosos, né? Ao redor do mundo que a gente observou. Então, a primeira questão, ela é isso. Tinha uma segunda questão, não tinha, doutor Carlos? Tá no mudo o seu microfone, doutor Carlos. Eita, desculpa, pessoal. Toda a frase mais clássica da pandemia, tá no mudo, abre o áudio. A outra é, tá ouvindo. Tá ouvindo. Mas é isso, faz parte, né? Eu tampei aqui o mudo, eu devia ter ficado até conectado direto, mas pra deixar a qualidade do áudio melhor. Mas obrigado, Carla, pela resposta. Depois você vai estar encaminhando a literatura, né? E as outras perguntas que foram direcionadas pra você também, todos os alunos vão estar recebendo. Um outro recado, eu falei do sorteio de três inscrições pra se tornar associado, pra aqueles que estiverem interessados, o QR Code já tá na tela. A segunda pergunta, Carla, é uma pergunta mais, um pouco, até filosófica, em relação ao setor de biologia molecular, se é mais específico pra laboratório que tem pesquisas clínicas que envolvam doenças genéticas. Aí a técnica, eu acho que é bem mais ampla que isso, mas vou deixar contigo essa aí. Isso, eu deixei essa questão justamente porque eu achei interessante, porque em alguns lugares há ainda uma certa confusão com relação a isso. Então, ter uma infraestrutura de biologia molecular, ela se destina pra fazer investigações diversas. Então, a gente conhece muito o papel da investigação molecular em doenças genéticas, em síndromes, em síndromes hereditárias, ou mesmo na investigação do câncer. Então, muitos laboratórios usam um arsenal grande de biologia molecular pra rastrear marcadores associados a câncer, pra amplificar genes diversos, seja assim de forma individual, olhar gene a gene, ou em painéis, onde já se analisa mais de 100 genes, eventualmente até 500 genes de uma única vez. Então, além disso, a gente tem também o uso para essas doenças clássicas, e aí vai ter várias ferramentas, vai ter SNIP array, vai ter que soma, já tem genoma clínico, então, pra investigação das doenças genéticas. Mas, tem uma parte muito bacana, que é essa parte de investigação de doenças infecciosas. Então, por exemplo, né, antes pra fazer um rastreio, ou pra detectar uma bactéria, você avalia de métodos de cultivo e de diferenciação bioquímica, além de outras tecnologias, como o MALDE. Mas, uma forma também é você procurar, né, fragmentos do DNA de uma bactéria específica de interesse. Então, a biologia molecular, ela serve também pra você fazer investigação, por exemplo, de genes de resistência, de mutações que possam, né, conferir resistência, de, já tem pessoas que usam, por exemplo, viroma, você pode fazer um exame de viroma pra descobrir que tipo de vírus tá no organismo, ou mesmo agora, a gente teve, né, esse exemplo clássico do COVID, e o teste molecular foi uma ferramenta, assim, fundamental, né, pra fazer esse rastreio, né, além do sorológico, o Gold Standard durante, o Gold Standard foi usar PCR em tempo real. Então, ter uma estrutura de biologia molecular, ela pode ser interessante pra vários aspectos, não só pra rastreio de doenças genéticas, mas também nessa questão das doenças infectocontagiosas, e também nessa parte de estudo do câncer, né, que não deixa de ser também uma doença genética. É uma técnica com bastante abrangência aí, né, ainda colocando na sequência do COVID, você trouxe alguns exemplos, agora com as novas cepas, né, pode montar painéis específicos pra identificação dessas cepas mais quentes aí, do momento. Mas, muito obrigado, Carla, pela participação no curso, pela presença, SPPC, eu agradeço aí a sua participação. se quiser também fica à vontade pra continuar conosco aí, ao longo dessa meia hora restante. Valeu, Carla, obrigado. Dando continuidade, agora eu vou convidar aí o professor José Eduardo Levy. O professor Levy é graduado em ciências biológicas pela USP, mestre e doutor também pela USP, é pesquisador do Instituto de Medicina Tropical, laboratório de virologia, participativamente da SPPC, em vários cursos, congressos, palestrando conosco, atualmente coordeno o setor de pesquisa e desenvolvimento dos laboratórios da DASA. Levy, primeiro, agradecer também a presença, a participação nos eventos da SPPC, eu já vou puxar aí a primeira pergunta pra você, depois você fica à vontade. Trabalho com o AIDNAL e GeneXpert, tem vários resultados de falsos positivos, pacientes assintomáticos que dão positivo, reclamam quando fazem uma pergunta de coleta, sai negativo. Já um paciente que fez no mesmo dia, pela manhã, fez no AIDNAL positivo e à tarde negativo. Foi outro laboratório e deu negativo. Esses rolos que a gente pega no nosso dia a dia dentro do laboratório clínico, como justificar esses resultados positivos iniciais aí. Esse é o nosso dia a dia dentro do laboratório, essas dúvidas são frequentes. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado, Carlos Eduardo, da SPPC, pelo convite. Prazer também estar aqui também com vocês. Bom, em relação à pergunta, bem-vindo ao clube, né? Todo mundo tem esse problema, então não acho que é só com você. uma característica intrínseca aos testes moleculares e que a maior parte, o leigo certamente não vai entender e muitas pessoas técnicas mesmo também não captaram essa questão dos testes de amplificação, tanto o AIDNAL, que usa o LAMP, quanto o PCR, são testes exponenciais reiterados, ou seja, são processos que vão sendo repetidos nos 40 ciclos do PCR, nos 35 ciclos do LAMP, e vão gerando lá, no final, um produto amplificado. É muito difícil pra nós separarmos o que é um falso positivo de um verdadeiro positivo muito fraco. E agora no COVID, seja pelo volume que a gente está fazendo, esses casos apareceram mais. Mas, quando a gente está próximo do limite de detecção do teste, que foi o que a Roberta comentou, então a gente sempre informa um limite de sensibilidade, quando naquele valor em cópias por ML, por exemplo, em que o teste 95% das vezes que eu corro ele dá negativo. Se eu estou muito perto do limite de detecção, e isso não é intuitivo, eu posso correr a mesma amostra 3, 4, 5 vezes e ter resultados diferentes, ora positivo, ora negativo. Então você já tem uma primeira variável que está associada com um baixo número de cópias. Esse baixo número de cópias acontece isso mesmo, e o limite de sensibilidade nada mais é do que isso. Em segundo lugar, tem a questão da coleta. Às vezes a pessoa está com um baixo número de cópias, coletou uma forma mais rica em células, foi mais fundo na nasofaringe, teve um resultado melhor. Foi mais rasa a coleta, mais baixa nasal, teve um resultado negativo. E tem o falso positivo mesmo. Esses aparelhos não são perfeitos, eles dão ruído. Ruído eletrônico, que gera um valor de CT que só Deus sabe de onde veio, não veio da amostra, veio de um ruído eletrônico mesmo. a gente distinguir o falso positivo, que é muito menos frequente, do positivo verdadeiro fraco, só acompanhando o paciente e ou tendo uma outra amostra no segundo momento, ou fazendo sorologia um pouco mais para frente e ver se a pessoa soroconverteu, você vai inferir que o resultado do PCR era realmente um verdadeiro positivo. Então, isso é difícil de explicar mesmo, a gente tem esse problema todos os dias, principalmente o assintomático, muitas vezes ou que ele quer viajar e o paciente não se conforma, eu estou assintomático, eu não tenho COVID. Mas 40% das pessoas que têm COVID são totalmente assintomáticas, permanecem assintomáticas. O assintomático, existe uma tendência de ter uma carga viral menor, então vai gerar mais esse tipo de problema, mas não necessariamente. A gente tem estudos que comparam sintomáticos e assintomáticos em que a diferença de carga viral não é assim uma diferença gritante mesmo para responder por todos esses casos. Então, isso acontece mesmo. A minha recomendação interna, como é que a gente trabalha com isso? No IDNAL, a gente não tem muito o que fazer, é muito fechado o equipamento, ele nem informa o número de ciclos, nada disso. Quando eu tenho um resultado, por exemplo, do GeneXpert, um gene só positivo, porque são dois alvos do GeneXpert, um deles acima de 40, o CT, a nossa conduta é repetida. se permanece um alvo só, a gente faz uma coisa que é ruim, os médicos não gostam. Resultado indeterminado, por favor, coleta uma nova amostra. Se ao repetir, já dá negativo, a gente libera negativo. E se repetir, os dois alvos acendem, a gente libera positivo. Então, isso é legal, que tem dois alvos dar mais consistência no resultado. O AIDNAL não tem jeito. A gente tem que pegar o resultado e administrar ele. Se o paciente é assintomático e tem o positivo e não se conforma, a única possibilidade é fazer um teste novamente. Mas é muito provável, é muito possível que ao fazer no dia seguinte em outro lugar, esse resultado saia negativo e o teu resultado não estava errado. A proporção disso, eu não sei te dizer, acho que ninguém sabe. Obrigado, Dud. A segunda pergunta é qual a opinião sobre o PCR totalmente automatizado comparado com os ensaios botar in-house, semi-automatizados em relação à especificidade e sensibilidade, se são semelhantes. Qual seria o melhor custo-benefício em relação a esses dois modelos? E pergunto também da etapa de extração prévia ser um pouco mais encurtada. Isso tem algum impacto na sensibilidade, na especificidade? Acho que, assim, claro que a gente está... Bom, a questão dos painéis, eles são ótimos, né? Os painéis, por exemplo, não é porque a patrocinadora do evento, mas os painéis da Biomirê provocaram uma revolução no diagnóstico molecular, essa questão dos painéis sindrome. era algo que a gente sempre idealizou, mas é muito difícil você montar uma reação de 15, 20 alvos e conseguir manter a qualidade dessa reação. É coisa para a indústria, mesmo em desenvolvimento intensivo, em P&D, você consegue fazer isso, fora outras maravilhas da engenharia ali que conseguem fazer isso. Então, esses testes são muito bons. Toda vez que eu faço um teste multiplex, eu perco sensibilidade quando eu comparo com um teste em single, então, nunca um teste como esse, que você tem uma abrangência de patógenos, você sacrifica um pouco a sensibilidade. Você não vai ter a mesma sensibilidade do multiplex que eu tenho um ensaio, que eu tenho um único álcool. Isso não tem jeito. Então, é importante a gente ter isso em mente. Por outro lado, são testes super práticos, bastante reprodutíveis, não necessitam um monte de obra especializada também. qualquer pessoa coletor amostra é capaz de fazer, colocar no cartucho e tirar o resultado. Falta, obviamente, uma análise crítica sempre desses resultados. Eu diria que os maiores inconvenientes desse tipo de abordagem de painel sindrômico são o custo. Você paga mais caro por ser um teste, obviamente, completo e amplo. Então, isso dificulta muito o acesso do público a esse tipo de teste, porque ele é bem difícil de ser acessível. Essa é a realidade. As próprias fontes pagadoras não têm simpatia por esse tipo de teste também. Eles sempre comparam, eles acham que quando você pede um painel é porque você não sabe o que você está pedindo, que o médico não tem uma hipótese diagnóstica e, portanto, se recusam a pagar. Esse é um problema que tem sido enfrentado, porque não é bem essa a situação. A outra coisa, então, em relação aos painéis, é assim que eu vejo, o paradigma final desses painéis é o que a Roberta e a Carla acho que comentou também do NGS, onde você não tem nenhuma hipótese diagnóstica e o sequenciamento é que te conta qual é a hipótese diagnóstica. Isso é muito útil em, por exemplo, paciente transplantado, de medulo, imunosuprimido, que pode ser infectado por os micro-organismos mais diversos possíveis e, muitas vezes, não tem uma clínica que facilite o diagnóstico. Então, é isso. Esse é o balanço entre maior amplitude de espécies com uma sensibilidade um pouco reduzida de maior custo e praticidade versus uma altíssima sensibilidade nos testes de ralvo único e um custo mais baixo também e o throughput. O throughput é muito diferente. Um teste como esses, eu faço um a cada hora por equipamento e um teste de laboratório central, a gente processa 90, 94 amostras simultaneamente. Então, é claro que o custo está embutido nisso também no throughput. A segunda questão que é a da extração, eu acho que essa é uma coisa muito interessante. Para nós, aqui do laboratório, eu acho que o COVID espera que vai deixar uma série de legados. Houve uma evolução das técnicas, sem dúvida nenhuma. Uma explosão de investimento em testes point of care, em testes para ser feitos em casa, testes moleculares, a gente ainda vai colher ainda mais para o final da pandemia e para as outras patologias também. Mas uma coisa que a gente aprendeu com o COVID é que a gente não precisa fazer extração. Então, como sumiu os kits de extração que se tornaram muito exíguos, os pesquisadores foram buscando alternativas. Então, nós mesmos estamos trabalhando com o teste sem extração validado, a performance é muito boa, certamente inferior ao teste. A extração está lá para alguma coisa. Com certeza, ela torna o ácido nucleico puro e as enzimas gostam mais do ácido nucleico puro. mas é aquela coisa do ótimo inimigo do bom. Numa situação como a que a gente está enfrentando, que o objetivo é que os testes sejam feitos pelo maior número de pessoas possível num tempo curto também, mais rápido e mais barato, tem alguns macetes para eliminar a extração. Não é simplesmente eliminar e não vai ser toda a amostra biológica que vai se prestar a isso. Quanto maior a presença de inibidores, de matriz extracelular, de outros componentes, mais difícil é você trabalhar sem a extração. Mas para o esfregaço de naso farinha colhido em salina ou em água mesmo, tem vários protocolos e a gente padronizou, na nossa mão funcionou bastante bem. Mais uma vez, muito obrigado, professor Levi, mais conhecido como professor Dud, agradeço aí mais uma vez a presença e a participação aqui. Fique à vontade também de continuar conosco ou se precisar se deslogar também, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado. Dando o segmento agora na sessão de perguntas e respostas, a gente vai começar com um outro módulo, o módulo 2, um módulo específico de microbiologia molecular. Esse módulo a gente conta com três palestrantes, doutor Celso Granato, doutor Jorge Sampaio, doutor Arnaldo Colombo. Eu vou começar com o doutor Celso Granato, apresentar o doutor Celso, doutor Celso também habituê nosso aqui na SBPC, participa de vários congressos e cursos, ele já quebrou o recorde junto com o João Renato de número de participantes, está quebrando de novo. Doutor Celso é médico especialista em patologia clínica, infectologista, professor livre docente da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e diretor clínico do grupo Fleury. Celso, bem-vindo mais uma vez. Eu tenho duas perguntas para você, e vou começar com a primeira. Existem laboratórios da rede pública fazendo teste rápido para COVID com coleta nasofaringe. Deve ser o teste de antígeno, que ele deve estar se reportando. A intenção do exame é identificar o antígeno do SARS-CoV-2. Qual a opinião do doutor sobre isso? E qual seria, se seria mais sensível o específico que o teste convencional, o PCR em relação às amostras de naso e orofaringe. E pedi para ver se tem alguma correlação com o exame de sangue. Eu não sei o que ele quis especificamente saber, se é o teste rápido mesmo de ponta de dedo comparado com o teste de antígeno de nasofaringe. Carlos Eduardo e todos, boa noite. Muitíssimo obrigado pelo convite para participar do curso, participar dessa sessão aqui de perguntas e respostas. Olha, dois aspectos eu acho que a gente precisa levar em consideração nessa questão do teste para antígeno de nasofaringe. Em primeiro lugar, nós fizemos uma validação muito grande, muito extensa no laboratório, com inúmeros kits e várias procedências. a gente tem que tomar cuidado que muitos testes no começo, de uma forma geral, eles foram liberados pelo FDA com uma base emergencial. Então, teve muito kit que foi liberado com qualidade muito ruim. Então, vocês em primeiro lugar, fiquem muito atentos, não passem a usar um kit que vocês não fizeram uma validação muito cuidadosa. Vocês me perdoem, eu acho que fica muito deselevante a gente liberar marcas aqui, eu preferia não fazer isso. mas eu acho que é muito importante que vocês tomem muito cuidado na hora de validar o teste. Testes de boa qualidade de antígeno em material nasofaringe, para nós, eles tiveram uma sensibilidade de 94%, desde que a pessoa esteja na fase inicial da doença e de preferência seja sintomático. é muito difícil e nem o fabricante desses kits melhores conseguiu fazer uma validação adequada de pessoas assintomáticas. E, como foi comentado aqui, acho que foi o Dud que falou, 40% dessas pessoas estão infectadas, mas são totalmente assintomáticas. Então, é um teste bom desde que esteja bem indicado. a boa indicação significa estar no começo da fase clínica da doença, ter sintomatologia e, para nós, na comparação com o nosso PCR, que é um PCR desenvolvido por nós, um PCR in-house, quando o CT era, no máximo, até 30%. Quando o CT era acima de 30%, ele já diminuía bastante a sensibilidade. Então, acho que você tomando esses cuidados, você pode usar. Eu desconheço o uso de teste para detecção antígena no sangue periférico. Eu acharia, em princípio, uma coisa um pouco complicada, porque muitas pessoas doentes não têm viremia suficiente para poder ter antígeno detectável. Tanto é que não é todo mundo que vira sorologia. Então, se a pessoa não tem nem antígeno para virar sorologia, quanto mais vai detectar um teste que normalmente é imunocromatográfico, que também tem as suas limitações, como todos nós sabemos. Então, bem indicadinho o teste, pode usar. E é isso que a gente pega mais no dia a dia mesmo, os pacientes de fase aguda, para quem não tem alternativa, não tem PCR disponível, é uma alternativa bastante útil para o diagnóstico, principalmente os pacientes com alta carga viral, pacientes que estão transmitindo bastante a doença. Realmente, essa acho que é a mensagem. A segunda é uma dúvida referente ao PCR e ao CT. Isso aí a gente discute bastante, a COVID veio a trazer a informação do CT para a doença infecciosa. Então, ao realizar os exames, descobre se eu estou positivo pela curva do CT. É isso que perguntou se ele descobre se ele está positivo pela curva do CT. Se a quantidade do mesmo for baixa, significa que irei testar positivo, certo? e se for alta, teste negativo, e mesmo assim conter uma quantidade viral baixa e ser um teste positivo. Isso pode existir? Não sei se essa foi a dúvida. Vai reagir com uma infecção leve? Vai interagir com uma infecção leve? A dúvida em relação ao CT. Fui meio confuso, mas acho que você deve ter captado. Eu entendi a pergunta. Onde é que a pessoa quer chegar? Bom, eu acho que tem muito a ver, Carlos Eduardo, isso com a padronização do teste, porque você, quando padroniza, você tem amostras bem conhecidas que você pode receber do laboratório de referência, você pode sintetizar um produto para você saber quantas cópias de um determinado agente você tem. Aí, a gente fala de RT-PCR, pessoal, mas não tem coisa mais diversificada do que RT-PCR. Você tem, em primeiro lugar, processo de extração, como o Dudy falou, que já é uma coisa que tem uma variação muito grande. A gente usa controlar uma beta-globina ou outro gene housekeeping para você poder controlar a sua coleta. Não é todo mundo que faz isso. Depois, você vai ter a transcrição reversa, a extração, a transcrição reversa, e depois a amplificação e a detecção. Então, são todas as etapas de uma técnica que você pode ter transcrição reversa diferente, você pode ter extração, como o Dudy falou, que você pode até não fazer, amplificação. Quer dizer, não tem nada mais diferente. Então, às vezes, o pessoal fala, eu fiz ali naquele laboratório, deu isso, e aqui deu aquilo. Grande parte é porque... Não, é a mesma técnica. O fato de ser RT-PCR não significa que é a mesma técnica. Tem coisa mais variada do que isso. Então, como é que a gente faz? você tem a sua padronização baseada em amostras conhecidas, e aí você constrói até que ponto você consegue ser capaz de detectar aquilo que você está dizendo que detecta. Então, para nós, por exemplo, na nossa técnica em house, você tem, a gente considera positivo até 34. Em 35, a gente já considera negativo, mas isso varia muito de laboratório para laboratório. Se você pegar, por exemplo, o GeneXpert, ele tem leituras de 40. você tem de 40. Se você pegar os 6,800 da Roche, você vai ter outro tipo de leitura também, dois alvos. Então, são coisas muito diferentes e você tem que, não é que você vai ter obrigatoriamente diagnóstico de doença, porque isso é uma outra coisa, isso é um diagnóstico clínico. E outro detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com relação ao RT-PCR para a COVID, é que a gente aprendeu que a pessoa fica eliminando trechos, R-pedaços de RNA incompletos que você fica na nasofaringe e isso tem muito a ver com o próprio turnover do epitélio nasal, que é muito lento. Então, todos vocês aqui que fazem RT-PCR para a COVID já viram pessoas com 6 meses, 3 meses, 2 meses, com resultado positivo e não quer dizer que elas estejam doentes, mas o vírus está lá, pelo menos um pedaço do vírus do RNA viral está lá. Então, o próprio CDC ele contraindica que você fique fazendo repetição do teste durante muito tempo, a menos que a pessoa tenha uma suspeita de reinfecção, volte a ter uma clínica, aí faz sentido, mas você ficar achando que você só vai ter alta se você tiver esse resultado negativo, não é assim, né? E outra coisa é que sabe-se bem também que pessoas conforme as leves a moderadas de doença, mesmo que tenham variantes, né? Isso pode ir até 14 dias, se você for muito rigoroso, essas pessoas não transmitem mais, né? Então, a interpretação tem que ser muito cuidadosa para a pessoa não ficar presa durante 2, 3 meses achando que está disseminando o vírus, quando na verdade ele tem só um pedacinho de RNA lá no nariz dele. Obrigado, Celso. Eu acho que é por aí mesmo a mensagem em relação ao CT, depende da padronização da técnica utilizada, de cada laboratório, como vai gerenciar esse tipo de informação, né? E falando em relação a esses resquícios de material genético do vírus, eu estava acompanhando uma publicação também, assim, tem outros coronas, eles viram que pode permanecer latente, né? A gente ainda tem que entender, ainda dependendo, pode um vírus ficar latente no nosso corpo aí, e a gente pode ter uma persistência até, o senhor falou, períodos aí, eu já peguei mais de 90 dias realmente aí com testes positivos. Mas, Celso, mais uma vez, obrigado, grande abraço aí, por que quiser ficar à vontade de continuar com a gente aí, mais esses 15, 20 minutos restantes aí, fica à vontade. Boa noite. Muito obrigado, José, boa noite. Obrigado. Dando o segmento, eu vou convidar agora a colega Marinês, Marinês Dalla Vale Martino, a professora Marinês é graduada pela Faculdade de Medicina das Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é especialista em patologia clínica pela SBPC, pela MB, atualmente é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e médica coordenadora do setor de microbiologia do Laboratório Clínico do Hospital Esrelita Albert Einstein, professora também na Faculdade de Medicina do Einstein, é amiga. Marinês participa de todos os nossos congressos, estamos torcendo para a gente fazer um congresso presencial esse ano aí, vamos ver se a gente consegue e vamos em frente. Eu tenho aqui as duas perguntas suas, Marinês. A primeira é qual a diferença entre um teste multiplex e um teste de síndrome? Essa pergunta é bem interessante, um pouco conceitual, acho bom separar um pouco esses conceitos aí que acabam confundindo. Interessante, vamos lá. Marinês, obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Carlos, obrigado pela apresentação, eu queria cumprimentar toda a SBPC pela organização desse evento, queria cumprimentar também a Biomerê pela iniciativa, eu acho que gerou conhecimento para muitas pessoas, então acho que esse é realmente o objetivo aí da SBPC. Bom, pensando ali num teste sindrômico, num teste multiplex, como é que a gente poderia encarar isso? Então, o teste sindrômico, qual que é o objetivo dele? Ele ter múltiplos agentes que estão relacionados a uma determinada síndrome, então eu tenho lá infecção de corrente sanguínea, eu tenho lá uma infecção respiratória, então ele vai albergar vários micro-organismos relacionados a uma determinada localização. E quando ele é um teste multiplex, então pensando num teste multiplex, o teste multiplex quer dizer que ele tem ali vários alvos, então quando a gente pensa lá o teste sindrômico, ele tem vários alvos, a gente poderia até falar que ele é multiplex, que ele tem vários alvos, mas nem sempre um teste multiplex, ele vai ser sindrômico, vai depender do que ele é composto. Então acho que é por aí que a gente deveria entender as diferenças e até pensar que o sindrômico ele é multiplex, ele tem vários alvos, mas nem sempre o multiplex vai ser sindrômico. Sindrômico, pode pegar alguma coisa específica de um único agente, vários mecanismos de resistência, vários locos. Exatamente. A aplicação do teste. Tá bom, o segundo, eu até coloco que é uma discussão grande que tem dentro agora do laboratório, a questão do POCT para a COVID feito em casa, a gente está pegando alguns testes de POCT, não necessariamente o PCR, mas técnica derivada, isso é uma discussão grande também, a diferença entre o PCR e outras técnicas derivadas, identificação direta do material genético, o LAMP, uma técnica bastante utilizada, eu acho que esses testes de POCT feitos em casa, normalmente eles compram até em farmácia, esses testes, realizam o teste e mandam para o laboratório. Quanto à questão de pegar a própria amostra, não tem risco de pegar o COVID ou processar esse exame de forma inadequada, isso é uma dúvida habitual. então a pergunta seria qual é a validade de um POCT feito em casa em relação à coleta dessa amostra. Eu acho que aqui vale a pena a gente pontuar como é que são os testes feitos no ambiente laboratorial, então quando a gente tem um teste no ambiente laboratorial, a gente se preocupa em validação, verificação, ou seja, a gente quer saber se um teste funciona e depois a gente quer saber se esse teste continua funcionando, não é isso? Então para a gente ver se o teste continua funcionando dentro do ambiente laboratorial ou testes que estão regidos pelos critérios de um laboratório, a gente tem que ter controle de qualidade, faz o controle de qualidade na rotina, o laboratório participa de testes de proficiência, ele também atesta a competência de quem faz o teste, então esses são requisitos que a gente tem num teste laboratorial, então quase que eu devolvo a pergunta, se esse teste feito fora do ambiente laboratorial, sem os critérios, se ele vai ter isso, então a gente teria que estar preocupado em que esse teste corra dentro dessas características, né? Pensando na amostra aqui especificamente para a COVID, né, feito em casa pelo próprio paciente colhendo, então aí a gente vai pensar, quais são as amostras preferencial, né, que a gente vê com maior sensibilidade, seria colher ali naso faringe, né, naso oro faringe, e esse naso, a gente sabe que os doentes inflamam bastante, né, porque quem colhe, ele realmente tem que colher de uma forma mais profunda isso e a gente sabe como isso implica no resultado do laboratório, né, então vendo até meus colegas comentando ali algumas situações que uma hora colhe da positiva, outra hora colhe da negativa, também isso tem muito a ver com a coleta, então se essa coleta não for realizada dentro do contexto adequado, da melhor forma de coleta, isso sem dúvida alguma vai afetar o teste, né, e aí vem assim, muita saliva, talvez seja mais fácil para o paciente colher, mas a gente sabe que isso pode ter uma sensibilidade menor, então de fato essa amostra de novo fica lá dentro dos conceitos das boas práticas de laboratório, né, o pré-analítico ele é muito importante, então a forma como essa amostra é colhida, ela sem dúvida pode interferir no resultado do teste laboratorial. Obrigado, Marinez, obrigado pela participação, mais uma vez, agradeço bastante aí, muito ativo, tchau, tchau. Eu acabei me confundindo na sequência das minhas folhas aqui, em relação aos palestrantes e aos módulos, eu peço desculpa aos colegas, eu vou dar segmento aí também na parte de doenças infecciosas, eu vou chamar agora o colega doutor Jorge Luiz Melo Sampaio, doutor Jorge é médico, patologista clínico, responsável pelo setor de microbiologia do Laboratório Fleury, Medicina e Saúde, professor de microbiologia clínica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, Jorge, um prazer estar contigo de novo, mais uma vez, obrigado pela participação nos eventos da SBPC, e eu já vou aproveitar fazer a primeira pergunta aqui do aluno, o aluno pergunta, a concentração bacteriana por centrifugação pode ser analisada por mal de tofe, ou por algum outro espectrômetro de massa, dependendo se for grã positivo ou grã negativo, é isso? Eu não entendi muito bem o que ele quis com a pergunta, Jorge, não sei se você entendeu, acho que ele quer saber se essa concentração pode ser medida por um espectrômetro de massa, seja ele um mal de tofe ou alguma outra plataforma de massa. Boa noite a todos, obrigado, Carlos, pela gentileza do convite, e eu queria parabenizar a SBPC pelo curso, esse excelente curso. Eu sugeri juntar as duas perguntas, viu, Carlos, porque elas são muito parecidas, então, na verdade, o que eu mostrei no curso, me pediram para comparar métodos convencionais com métodos moleculares em microbiologia, e aí eu comparei a espectrometria de massa para identificação microbiana em hemoculturas positivas, e aí eu sugeri, como experiência minha, a gente separar, porque é muito mais simples a gente trabalhar com os grã-negativos, a gente só faz uma centrifugação diferencial, primeiro a gente centrifuga em baixa rotação, em torno de 600g, aí a gente tem a, vai para o fundo do tubo as células eucarióticas, e ficam em suspensão as células bacterianas, então, o que a gente faz a seguir é fazer uma centrifugação com maior força centrífuga, depois simplesmente lavar com água, então, você só usa água estéreo, então, isso é muito mais simples. Nos grã-positivos, você precisa de algum agente que lise as células eucarióticas, leucócitas e hemácias, então, dá mais trabalho fazer a extração, por isso é que eu, na apresentação, eu sugeri usar a microscopia e separar, se for grã-negativo, usa uma metodologia, se for grã-positivo, usa outra metodologia, e eu sugeri usar o SDS como lisante de célula eucariótica. Aí, a outra pergunta, se eu posso me aproveitar aí, foram das referências, né, Carlos? Está no mudo, Carlos. É isso mesmo, a sequência é o protocolo para a identificação do patógeno formal de hemocultura positiva direta, eu acho, né? Acho que foi essa. Aí, vai na resposta, tem duas referências, tem várias referências, né? Tem um trabalho nosso mesmo, do nosso grupo, concentrando a partir da hemocultura positiva com grã-negativos, e tem várias outras referências com grã-positivo que usam, eu prefiro particularmente usar o SDS, dodecil sulfato de sódio, porque, inclusive, no grã-negativo, se a gente só usar água e concentrar essa massa bacteriana, você consegue fazer o teste de sensibilidade direto desse concentrado também. Você ganha 24 horas no antibiograma também. E, se você usar o SDS, você está usando um sabão que pode interferir no teste de sensibilidade. Então, a gente não, não, eu prefiro ter essas duas metodologias separadas. E aí, eu mandei na resposta, eu acho que vai estar online, as duas referências que a gente usa para isso aí. ótimo. Muito obrigado, Jorge, e aproveitando, é uma técnica também que chegou ao Laboratório de Microbiologia, botar aí há pouco tempo, a espectro de massa, que está em vários setores do laboratório também agora, e mudou a história natural das doenças infecciosas aí, com agilidade, ganho de tempo, né, e qualidade na identificação. Fantástico. Obrigado mais uma vez pela participação, um grande abraço, Jorge. Um abraço, tchau, tchau. Dando continuidade nas perguntas, a gente deve atrasar em torno de 10 minutos, a gente tem mais dois colegas para responderem, eu vou convidar agora o professor Arnaldo Colombo, doutor Arnaldo, médico infectologista, professor titular da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina, de Unifesp, atual diretor do Laboratório Especial de Micologia, também lá da Unifesp, o Leme, pesquisador nível 1 lá do CNPQ. Ele também participa conosco de vários eventos da SPPC. Professor Arnaldo, bem-vindo, mais uma vez agradeço a presença e a participação no nosso evento aqui, eu acho que contribuição grande aí da identificação de fungos aí pelas diferentes técnicas, também utilizando a biologia molecular e até a primeira pergunta vai nesse ponto, em relação à utilização da biologia molecular em laboratórios clínicos, até que ponto um laboratório clínico deve utilizar essa técnica no dia a dia, utilizar a biologia molecular na sua prática dentro de um laboratório clínico. A primeira pergunta vai nesse sentido. Um abraço, Arnaldo, obrigado mais uma vez. Então, boa noite a todos, agradeço imensamente, honroso convite, caras do Eduardo, sempre um prazer estar aqui com vocês, parabéns à SPPC por essa excelente organização de evento. Então, veja, os métodos moleculares, eles têm, sem dúvida alguma, um papel fundamental para ampliar a possibilidade de detecção de infecção, seja infecção de corrente sanguínea, aí a gente está pensando em candida, seja infecção do trato respiratório, onde a gente pensa mais em aspergílios, fusário, eventualmente infecções do sistema nervoso central, onde pesquisa de antígeno resolve o problema na maioria dessas infecções, que, do seu ponto de vista de saúde pública, a clitococca é o agente mais importante. O problema é que há pouquíssimos laboratórios que trabalham com métodos moleculares. Então, só para ter uma ideia, de uma publicação avaliando 100 centros médicos do Brasil, 10% deles apenas, centros médicos de hospitais terciários, trabalhavam com pesquisa de antígeno, alguma técnica de PCR. Onde a técnica de PCR pode te auxiliar, você tem, sem dúvida alguma, mal de tof, resolvendo o nosso problema em identificação. É uma técnica rápida, acurada, então, poucas vezes você vai precisar partir para a genômica para identificar um patógeno. Obviamente que o método Gold Standard continua sendo a genômica estrutural, sequenciamento, mas com a de vento do mal de tof, eu diria que para a identificação isso é pouco relevante. Aí você tem sistemas de detecção, plataformas de detecção de sepsi, que ajudam na identificação de cândida. A melhor delas é impagável, é aquele sistema da T2 Biosystem, que é um PCR amplificado em campo magnético, com uma sensibilidade de mais de 90%, e que agora está movendo também para a bactéria. Ressonância magnética, né? É um PCR em campo de ressonância magnética. Esse é o melhor método para a cândida. Já você tem PCR em house, métodos comerciais para aspergilos, lavado e sangue, contribui muito no cenário de pacientes hematológicos, podem acrescentar galactobanana, alguma coisa. Mas, efetivamente, o mundo desenvolvido tem utilizado em combinação, mostrando o resultado satisfatório de quem pode. Agora, o conceito fundamental é o seguinte, mesmo que você tenha recurso para fazer o método molecular, não abandone a micologia convencional. Vários casos em clinical trials ainda são identificados com micologia convencional. Então, você tem casos, claro, a maioria é identificado por PCR antígeno, no caso de aspergilos e galactobanana, mas muitos ainda com micologia convencional. Então, não abandone essa estratégia. Obrigado, Arnaldo. Excelente contribuição em prática, até para os laboratórios na hora de estruturarem a rotina em relação à identificação fúndica. A segunda também é uma pergunta bem interessante, que é uma discussão grande dentro do laboratório clínico, esses laboratórios que são integrados, que têm patologia clínica, anatomia patológica integrados, isso não vale só até para escutar sua opinião em relação aos fungos, mas isso vale para outros exames dentro do laboratório, se deve ficar dentro do laboratório clínico ou na anatomia patológica. O que você enxerga da utilização dessa identificação? Então, isso é uma coisa interessante, quer dizer, as plataformas, há dois olhares, o primeiro olhar é fundamental trabalhar laudo integrado. Então, toda vez que você olhar o tecido na anatomia patológica, é fundamental que você trabalhe com o colega da microbiologia, porque a morfologia, quem vê cara não vê coração. Então, você vê lá ifas e alinas, aquilo você vai achar que é aspergilos, pode ser fusário, se a ifa for angulação diferente, larga, pode ser mucor, mas isso é um diagnóstico morfológico, que num paciente submetido à pressão de fármaco pode dar resultado errado. E há dados mostrando que pelo menos 20% de erro, quando você trabalha, às vezes, até diagnóstico errôneo entre cândida, que também faz ifa, pseudo-ifa, com aspergilos. Então, eu diria para você que o laudo integrado, onde você tem, o ideal seria você ver a parte morfológica, para você ter certeza que o fungo está no tecido, o mínimo de característica dele, e o PCR em tecido para você caracterizar melhor a ifa e a lina ou demácia em que diz respeito a gênero. Eu acho que isso que os laboratórios no exterior estão procurando. Agora, se você pergunta se dá para usar as mesmas plataformas na patologia e na microbiologia, são plataformas diferentes. Como a gente está dizendo, exceto o Luminex, que você tem testes para busca de biomarcador de câncer e tem também plataformas sindrômicas, FISH, você faz hibridização para micro-organismo e também para câncer, eu diria que a maioria das plataformas são diferentes. Então, você não conseguiria unificar para as duas funções. Então, fica aqui o apelo para o trabalho integrado, mas plataformas geralmente são diversas, dificilmente você vai ter o mesmo profissional trabalhando, a não ser no caso de FISH e Luminex. É excelente. Essa é o que eu tenho de imaginação também, a complexidade para se estruturar um laudo integrado é difícil no laboratório em relação a tecnologias de informação, mas os laboratórios devem caminhar para isso, não só para a parte de doenças infecciosas, mas para outros tipos de doenças também, isso é um desafio grande dentro do laboratório clínico, a integração entre as áreas, anatomia patológica, patologia clínica, imagem também de forma integrada. você deu o exemplo de uma tecnologia que mexe um pouco com as duas áreas, mexe com imagem e laboratório, a gente discutiu, foi a primeira vez em uma reunião no laboratório que veio um colega da radiologia falar um pouco dessa técnica e é bem interessante isso cada vez mais, o laboratório integrado agregando valor diagnóstico. Eu acho que é isso aí, mas obrigado a Rinaldo mais uma vez pela participação, agradeço bastante em nome da SVPC e a gente se fala em um dia a dia na Escola Paulista. Um abraço. Exato. Um abraço a todos. Obrigado pela atenção aí. Amém. Para a gente fechar agora com chave de ouro, eu chamo meu colega, professor João Renato, Rebelo Pinho, professor João Renato é médico, doutor pela USP, MBA, pelo INSPIR e pelo Einstein, atual coordenador médico do departamento recém-criado dentro do laboratório clínico do Einstein de pesquisa e desenvolvimento. Doutor João Renato também é médico do departamento de gastroenterologia da USP, lá no laboratório de gastroenterologia e patologia tropical. E é isso. João, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, mais uma vez, agradecer a sua participação sempre frequente com a gente, discussões sempre muito boas. Deixar para a gente fechar com chave de ouro contigo. Testes de cell-free DNA para diagnósticos de virose sem líquido céfalo-racidiano, tal líquor. A sensibilidade é maior com essa pesquisa de pesquisa de DNA livre, né? É isso. Cell-free DNA. Explica aí. Obrigado a SBPC, ao Carlos Eduardo, pela organização desse curso, a todos meus colegas que estão assistindo até o final dessa sessão de perguntas. Então, vamos responder essa questão. Essa questão já foi abordada, acho que não, diretamente ao líquor, mas em relação a outros materiais clínicos, especialmente a parte do lavo, secreção de naso, oro, farinha. Acho que tudo que eu vou falar aqui, que se refere ao líquor, pode ser aplicado também para qualquer outro material biológico. Então, quando a gente fala em cell-free DNA, primeiro a gente está falando de vírus. Então, vírus, a gente, em geral, vai encontrar também, além de integrado o seu genoma nas células, a gente também vai encontrar o seu genoma, seja DNA, seja RNA, dentro de partículas virais que não vão estar dentro das células, ou seja, a detecção de vírus cell-free já é uma coisa bem habitual, é o que a gente faz de rotina e, além disso, além de detectar, é importante dizer que não é só DNA, é um ácido nucleico livre, porque tem vírus que o material genético é RNA, o RNA está dentro de uma partícula viral, temos aí o grande exemplo do COVID, do SARS-CoV-2, que é um vírus RNA, então, esses métodos de você detectar o material genético deles diretamente fora de células são usados de rotinas, e na verdade, eu que já tenho alguns anos de experiência na área, acho que foi um dos materiais mais importantes de se fazer a detecção de material genético viral, foi exatamente o líquor, porque, por exemplo, os dois exemplos mais clássicos seriam, primeiro, o enterovírus, que o enterovírus é um agente importante de meningites, especialmente em crianças, em adolescentes, mas em qualquer idade podem causar meningites, e a única forma de você fazer diagnóstico desses vírus de uma forma rápida é você utilizar a técnica de biologia molecular, a técnica de PCR, agora a gente tem kits extremamente rápidos que podem fazer isso, praticamente sem manipulação da amostra prévia, então, isso foi um progresso muito grande, outros vírus, por exemplo, herpes, na verdade, foi o primeiro dos vírus causadores de infecção do sistema nervoso central que eu já trabalhei há muito tempo atrás, foi o herpes, e que antes de a gente ter a parte de diagnóstico por PCR, tinha-se que se basear só nos exames de imagem, que obviamente continuam sendo importantes, mas se você quisesse fazer o diagnóstico etiológico, você teria que fazer cultura viral, você teria que procurar o vírus por microscopia eletrônica, que são técnicas muito pouco sensíveis, ou teria que fazer uma biópsia cerebral para uma técnica extremamente invasiva, ou seja, líquor é um dos materiais que mais se beneficiam da biologia molecular, e a gente tem métodos que detectam não só os vírus isolados, como tem métodos que detectam os vírus sindrômicos, assim como foi colocado para vírus respiratórios, para vírus entérico, você tem kits específicos sindrômicos de detecção de uma série de vírus, de algumas bactérias e até de fungos por kits multiplexes, isso mudou completamente o diagnóstico, a gente tem visto isso, que você aplicar biologia molecular para detectar de vírus, permite que você detecte o vírus, então outro exemplo disso, saindo um pouco do líquido, é o resfriado, a gripe, que é causada por uma virose, agora a gente já pode dizer qual é o vírus que está causando esses quadros, então, e só para complementar, se você não tem um agente que você não consegue detectar com nenhum desses kits convencionais, nós ainda temos uma outra técnica, que é a técnica do viroma, e com essa técnica do viroma você consegue detectar vírus que não estão previstos, agentes etiológicos muito raros, e com a técnica de viroma e RNA no Einstein, a gente tem conseguido detectar às vezes bactérias tipo Bruxelles, às vezes fungos, tipo um fungo que poucas pessoas devem conhecer, um fungo negro, a Cladioferophora bantiana, a gente conseguiu detectar isso em líquor, então, a gente tem uma mudança do diagnóstico de etiológico de doenças que a gente não podia fazer anteriormente, acho que isso é um momento muito fantástico, só que a gente agora está fazendo só diagnóstico de Covid, praticamente. Agora a nossa vida é só Covid, mas existe vida fora do Covid, pessoal, não se desesperem, mas realmente esses diagnósticos, realmente essas técnicas agregam muito valor, eu acompanho o João anos, a gente trabalha junto e realmente a gente vê cada diagnóstico, hoje para sair um paciente praticamente não tem como não sair o diagnóstico com essas técnicas, a gente consegue realmente identificar e agregar valor, mudar a história natural da doença, você tratar efetivamente uma doença fúngica, puxando a sardinha para o lado do Arnaldo, é realmente você conseguir direcionar, você trata efetivo, o paciente melhora efetivamente. Para finalizar, João, uma pergunta bem objetiva, depois da sua resposta, a gente vai partir, a gente já realizou o sorteio, às 19h40, a gente interrompeu, realizou o sorteio, eu vou trazer os três nomes dos alunos que foram sorteados com as três inscrições para se tornarem sócios por um ano da Associação de Patologia Molecular nos Estados Unidos. Então, a última, João, pela sua experiência em NGS, quantas amostras, no máximo, são indicadas para preparar um pool que será analisado por NGS? Bom, essa é uma pergunta complexa, porque vai depender, então, do tipo de análise que você está fazendo, do tipo de profundidade que você quer, então, pode ser um pouco variável, dependendo do teste que você faça, se é um teste que tem NGS, então, eu suponho que a pessoa esteja falando não só de aplicação em doenças infecciosas, mas também em sequenciamento de genoma completo, de exome, então, tudo isso depende da profundidade que você quer ter a cobertura das suas sequências, então, é muito variável, depende da metodologia que você usa, a gente tem kits diferentes, a gente tem kits de companhias diferentes e temos objetivos diferentes, tá? Então, isso depende, então, do número, também, de marcadores, dos tags, né, que são os marcadores específicos, vamos dizer, que aquela amostra é aquela amostra XYZ, isso depende do número de tags que são existentes, isso depende de companhia para companhia, mas você pode fazer misturas e, eventualmente, você pode chegar até o número de 384 amostras, mas, para você chegar nesse número, você precisa ter um aparelho que vai te dar uma cobertura, um aparelho, estou dizendo, sequenciador de nova geração, que vai te proporcionar uma cobertura muito boa, então, a gente tem tamanhos diferentes, por exemplo, da Illumina, a gente tem o MySeq, a gente tem o NexSeq, temos o HighSeq, temos o Novo, que é o NovaSeq, com o NovaSeq, você consegue correr todas essas combinações, inclusive, juntar reações diferentes, então, a resposta objetiva é que depende, varia, mas, de uma forma geral, eu diria de 16 a 384, tá? Obrigado, obrigado, João, agradeço mais uma vez a participação, também agradeço todos os eventos da SBPC, agradeço a todos os colegas que ficaram conectados com a gente, agradeço a participação de todos os alunos, espero que tenham aproveitado o curso, as aulas ficarão disponíveis na Biblioteca Digital da SBPC após o término do curso, agradecer mais uma vez a Bilmerê por nos apoiarmos nessa ideia e eu vou trazer os três ganhadores, vamos lá, a primeira realizada foi Alessandra Fiúza Alvarez, a número 12-4359, o segundo sorteado, Ana Paula de Torres Santos, 12-48-63, e por fim, Bruna Daniel Rabelo, 12-56-74, tá bom? Hoje, a gente participara do sorteio, 195 pessoas participaram desse sorteio, então a todos os outros alunos que não acompanharam conosco essa apresentação, a apresentação ficará disponível, falem com seus colegas e depois a gente tem no dia 6 a prova, depois entrega do certificado de conclusão do curso, tá bom? Boa noite, pessoal, obrigado pela presença de todos, valeu.